Enfim, estamos com a Letícia aqui no Encontro em Goiânia, com o Eduardo Sabaque. Letícia, tem algum ponto que você buscava a resposta, que o Eduardo trouxe essa clareza pra você, sem você precisar de passar isso pra ele? Principalmente sobre a resposta do anjo da guarda. Então, assim, eu tinha muitos questionamentos internos e o que ele trouxe foi a chave, a resposta. Então, é muito bom. Que bacana. Então ele trouxe a resposta do seu anjo da guarda. Sim, a sensação de estar ali com ele é inexplicável. Do MC Kevin. Ah, tá. Então. Na verdade, acontece o seguinte. Isso é uma questão delicada, tá? Eu entendo que o cara possa ter um bom coração, etc., mas ele tava muito errado no estilo de vida que ele tava levando. Então, quando você... Existe assim, basicamente o seguinte. Eu gosto de explicar isso. Existem o bem e o mal. Existe o mal que ele tem vários tentáculos. Então, se você pegar o mal em cima, você vai encontrar as guerras, os abusos de várias formas. Assassinar. Todas essas coisas ruins que a gente conhece. Você vai pegando aqui, você vai encontrar os abortos, as outras coisas assim. Você vai diminuindo, você vai descendo, você vai encontrando até aquela letra de funk que induz as pessoas a fazer o errado. Entendeu? Então, quando o cara chega num funk dele... Ó, eu já sei que aqui tem bastante telespectadores de vocês que gostam de funk e tal. E eu não tenho nada contra o funk. Eu fico zoando. Às vezes, eu não tenho nada contra o funk. O que eu acho errado é o seguinte. É induzir a galera a fazer o errado. Porque isso daí são os tentáculos do mal que trabalham no inconsciente. Então, por exemplo, esses dias estavam lá as crianças de 5 anos dançando uma música, senta, 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 senta. Isso daí é o tentáculo do mal tentando normalizar o sexo. Isso. O sexo, a droga e esse tipo de coisa para as crianças. Porque quando elas chegarem na adolescência, elas vão estar lá transando com 12, 13 anos, igual acontece hoje. Engravidando. Criança com 11 anos tendo filho. Usando droga pra caramba. Então, esse é uma forma que o mal se utiliza para alcançar, para poder se espalhar de forma fácil. Então, por exemplo, o que que hoje em dia, o que acontece hoje, que eu acho errado do funk, os caras falam muito de ostentação, de que as coisas dão certo, etc. Aí você vai ver o moleque da periferia que já não tem oportunidade. Porque hoje em dia nem o moleque da classe média alta não tem oportunidade, porque faculdade já não representa mais nada. Imagina o moleque da periferia. E fica enfiando na cara dele, ostentação, não sei o que. Aí o que o moleque faz? Ele vai roubar. É óbvio que ele tem que ser meio lixo pra isso, mas, entendeu? Tipo, ele vai roubar pra poder alcançar aquele status ilusório. E ele acaba, tipo, numa dessa, morrendo, matando alguém, vira um bandido por conta dessas questões. Então, aí o problema fica muito maior. Então, o que que eu acho? Eu acho que funk pode ser cultural, muito bom. Pode ser bom, principalmente aquelas letras que incentivam o cara a ser melhor, a não se for derrotar. Tá cheio de funk bom. Consciente, consciente. O Kevin fazia esse tipo de funk. Tinha funk bom, sim. Mas o que eu acho errado é o funk que fala de sexo, de qualquer forma, igual o outro retardado aí que canta uma música da autoba pra não engravidar. Olha a música do cara, velho. Não, ela vai de brincadeira, né? Dá autoba pra não engravidar. Essa é a música que é claro que não fala autoba, né? Mas tá certo, né? Pô, velho. Mas ele tá tipo assim, ele tá bom, beleza. Pro lado, tá certo. Pensando pro lado, é. Mas, tipo assim, é uma música que acaba com todo o... E aí, troca pra moleque de 12, 11 anos. E aí, isso, as meninas dessa idade acham que é normal isso, fazer isso daí. Então, isso daí é tentáculo do mal. E aí, que você pega a droga, que aí entra o problema do tráfico de drogas. A maconha, pra mim, é igual a bebida. Não faz muita diferença. A bebida ainda tem um agravante maior, porque o cara bebe e ainda atropela as pessoas com o carro. Mas a maconha, incentiva não, mantém o tráfico de drogas. Que é um problema, que os caras pegam arma, matam pessoas e coisa e tal. Então, assim, a gente tem um problema muito complexo nisso. Então, voltando, eu queria explicar o que é o tentáculo do mal. Então, tem o tentáculo do bem, que é as coisas do evangelho, as coisas até da religiosidade, a bondade, de forma geral, os bons pensamentos. Você tem um tentáculo do mal, que é, parece a música inofensiva pras criancinhas ali. Ou o TikTok, que são bosta, baixaria e porcaria. O TikTok é um lixo, na verdade. Se você, eu fiz esse teste, eu criei o TikTok e comecei a passar pra cima. Coloquei qualquer idade e comecei a passar pra cima. Na terceira coisa, é pelotaria. É impressionante, velho. O TikTok pega as crianças e enfia um monte de lixo na cabeça dela. Enfia coisas que, e aí começa, é droga, é sexo, não sei o que. E tá cheio de criança de 11, 12 anos que fica usando essa porcaria de TikTok. Fazendo TikTok com letras de droga. Isso, e tá cheio de criança escrevendo lá, eu tenho 12 anos, eu gosto de menino, eu gosto de menino, eu gosto dos dois. Entendeu? Tipo, não tem nada contra, mas tipo assim, isso não é coisa que uma criança de 11 anos tem que pensar. Exato, exato. Tá ligado? Criança de 11 anos nem tem que pensar se ela gosta de... Sexualidade, é. Sexualidade. Tem que ir brincar, tem que ir lá brincar, se divertir. Lógico, e os caras ficam tentando normalizar isso daí. E isso é um problema gravíssimo, porque aí começa todo o erro. E aí a pessoa se desregula totalmente e começa a achar que tudo que aparentemente é certo, não é certo e errado, e acabou, e aí já bagunçou. Agora voltando a falar, então o que acontece? Eu acho que ele se desviou muito do caminho dele. Porque quando você ganha o direito de influenciar pessoas, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque se você chega aqui e fala para as pessoas, ó meu, é legal, sei lá... Voltar no Bolsonaro também. Não esses lixos, né? Isso é muito a mais, né? Não, depende da intenção, na verdade. O YouTube vai derrubar, pô. Não fala isso. Se a intenção for boa... Porque depende da sua intenção. Porque aí quando o cara incentiva os outros a usar droga, incentiva os outros a roubar ou qualquer coisa de jeito... Porque tem um moço que faz isso, né? Na verdade eu sou ameaçado. É por isso que eu não sei o Gunaço. Porque os caras me ameaçam. Agora não sei se é político que ameaça, não sei se é funkeiro, não sei se é polícia, não sei quem que ameaça. Olha o que que se dane. Mas aí que é beleza. Aí que acontece. Porque eu falo muito essas coisas. É verdade o que se dane, não estou nem aí. E acontece que... Essas coisas acabam influenciando as pessoas. Então a partir do momento que ele chega e ele tinha uma missão de traçar um certo caminho. E ele se desvia colocando droga aí no meio, porque ele incentivava nas músicas dele. Não tem jeito. Aí ele não está fazendo certo. Então aí a partir do momento que ele morre, ele vai para um lugar ruim. Mas depois de um tempo ele é atendido com todo mundo. Ele não vai ficar para sempre nesse local. Porque ele precisa se conscientizar do erro que ele cometeu. Você não acredita que as pessoas, quanto mais jovem morrem, é porque ela tinha menos a pagar na terra? Não. Não, porque depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista, o que aconteceu no caso dele foi o seguinte. Quando morre uma criança, no espiritismo, o que você pensa? É porque assim, é uma expiação daquela criança. Mas ela vai ter que ter outra reencarnação. Ela vai ter. Só se ela for tipo um Chico Xavier, tá ligado? Mas tem casos que realmente morre jovem para não pagar por erro. Mas o que acontece é que ele gerou a morte dele com as coisas ruins que ele fez. O que eu entendo é o seguinte, que não era para ele morrer nessa data. Mas como ele estava tomando um caminho muito ruim, os caras falaram, mano, melhor a gente trazer ele de volta antes que ele continue criando débitos para ele. Isso acontece, entendeu? Aí é melhor que o cara morra, tome um... Um rumo melhor, tipo... Umas apertadas. A gente, a alma dele. Dá uma fritadinha, depois volta ao normal e reencarna de novo. Do que o cara ficar aí cavando um buraco para ele, entendeu? Porque gasta dinheiro. É prostituição. É... É droga. É droga. É ostentação. É mentira. É mentira. É traição. Tudo isso daí. O cara vai ganhar um monte de karma, entendeu? Você acha que o anjo da guarda dele quer isso para ele? Não quer. O anjo da guarda quer sempre o bem dele, né? Uhum. E se precisar, faz ele se ferrar. Se precisar, faz essas coisas, entendeu? Mas eu entendo que... Eu entendo que muitas pessoas acham que a morte é um castigo. Olha que negócio... Não necessariamente. Não, nenhuma vez. Não é. Eu acho que a morte é um livramento. Eu acho que não, porque a morte não é um livramento, porque tem quem não vai morrer. Sim. Mas é um livramento, tipo assim, já... Não existe quem não vai morrer. É que depende do jeito que o cara morre, entendeu? Já cumpriu suas coisas. A morte é a parte da vida. É o segredo da vida. É uma coisa natural. Não é um segredo, porque todo mundo sabe. É ok, todo mundo... Por exemplo, eu não tenho medo nenhum de morrer. Nenhum zero. Zero, zero. Eu tenho medo de morrer agora. Tipo, sei lá, tô aqui ao vivo... Morri, gente. Eu só tenho medo... Eu tinha um monte de medo antes de conhecer o Espiritismo. Tinha medo de mariposa, tinha medo de injeção, tinha medo de avião. Hoje eu só tenho medo de festa sem brigadeiro. Porque, mano... É, festa de criança. Festa sem brigadeiro não tem consenso. Chegou na festa... Cadê o brigadeiro, cara? Aí, ferrou. O resto... Tem que convidar o Cozinha 4h20, então. É. Vai gostar do brigadeiro que tem.